Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Há 10 anos em operação, a rota aérea Manaus-Miami da empresa Tan Linhas Aéreas será cancelada a partir do dia 4 de abril. A empresa informou que a mudança faz parte da adequação da malha aérea da companhia ao atual cenário econômico brasileiro. Em outubro do ano passado, a Tan anunciou a redução de 5 para 4 voos semanais da linha Manaus-Miami. Este é o segundo cancelamento de voos diretos de Manaus para o exterior. A rota Manaus-Lisboa foi cancelada este mês pelo transporte aéreo de Portugal-TAP. O homem foi encontrado morto em prédio abandonado na avenida de Jauma Batista, zona centro-sul de Manaus. Na tarde desta quarta-feira, um homem foi encontrado morto em um imóvel na capital. Segundo o proprietário do prédio, ele foi ao local para iniciar o serviço de limpeza quando encontrou o corpo que já estava em estado de decomposição. Por volta de duas horas, cheguei e deparei com isso aí e liguei para a polícia. Segundo os peritos da polícia civil, a vítima apresentava uma pancada na cabeça e um pedaço de madeira possivelmente usado no crime foi encontrado próximo ao corpo. De acordo com a polícia civil, a vítima era morador de rua e, segundo os moradores da região, ele era homossexual e morava nesse prédio abandonado com outros moradores de rua. Os vizinhos reclamam que o lugar virou abrigo para moradores de rua e usuários de drogas. De acordo com a estimativa da polícia civil, o crime pode ter acontecido durante a madrugada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O julgamento das ações sobre a cobrança da bandeira tarifária e do reajuste nas contas de energia no Amazonas previsto para a sessão de ontem da quinta turma do Tribunal Regional Federal em Brasília foi adiado. O tribunal deve marcar uma nova data para apreciar o mérito e, enquanto isso, o reajuste de 38,8% para consumidores residenciais e de 42,55% para consumidores de média e alta tensão continuarão sendo cobrados. A decisão da suspensão da cobrança já tinha sido derrubada pelo desembargador federal, Neviton Guedes, da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas rejeitou por unanimidade os embargos de declaração feitos pela defesa de José Melo para evitar a cassação do mandato do governador. Foi a segunda sessão para julgar os embargos. A juíza Marília Gurgel, que havia pedido vistas na segunda-feira, foi a primeira a votar hoje e acompanhou o voto do relator Francisco Marques. Rejeitou os embargos de declaração. Apesar disso, ela disse que os argumentos da defesa têm fundamento e demonstrou estranheza no fato do relator ter mudado no decorrer do processo, mas disse que os questionamentos chegaram tarde demais. Os seis magistrados presentes votaram pela rejeição dos embargos. portanto, a cassação foi mantida, mas ainda cabe recurso. A forma como o tribunal julgou é uma forma que, claro, não deixa, pelo menos, nós da defesa satisfeitos. Mas não há surpresa ou qualquer coisa parecida. A gente encara com normalidade a decisão do tribunal e vai propor recurso contra aquilo que foi decidido hoje. No voto, o relator preferiu não decidir sobre a execução da sentença. Se o governador José Melo continua ou não no cargo. Quem decide se afasta logo ou não, se comunica à presidência da Assembleia ou não, é a corte de justiça. Não sou eu, isoladamente. Evidentemente que ele vai para o curso do TSE, né? Os advogados da coligação de Eduardo Braga deixaram claro que vão entrar com o pedido de execução imediata da sentença para que o segundo colocado nas eleições de 2014 assuma o cargo. Já os advogados de José Melo vão entrar com uma medida cautelar no Tribunal Superior Eleitoral para que ele continue na função até que o último recurso seja julgado em Brasília. Raras vezes na justiça eleitoral se tem prova documental de compra de voto. Raras vezes na justiça eleitoral se tem prova documental de desvio de um milhão de reais de recursos públicos para alimentar uma campanha. Esse processo tem isso tudo. O impasse ainda está na interpretação da reforma eleitoral que começou a valer ano passado. Até 2015, quando um governador era cassado, o segundo colocado assumia. Mas com a mudança, novas eleições podem ser convocadas. Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira em uma lan house no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. O adolescente é acusado de matar um casal em fevereiro deste ano em uma comunicação idade de Manacapuru. Ele também é acusado de matar o próprio pai no último domingo em Manáquiri. Ao ser apreendido, o jovem confessou os crimes e friamente disse que o capeta apareceu em seu sonho e pediu para que ele os cometesse. O jovem fez os procedimentos na delegacia de homicídios, mas deve ser encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais de AI. E na noite desta quarta-feira, as mulheres que foram à Praia da Ponta Negra, além de praticar atividades físicas, ainda passaram por exames básicos de saúde. A ação foi realizada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher por meio de uma parceria entre Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e um laboratório particular da capital. A gente tem esse evento todas as quarta-feiras na Faixa Liberada, que é justamente para buscar qualidade de vida e apoio agora aí com o laboratório para justamente dar uma iniciativa para não vir e fazer atividade realmente sem nenhum preparo. As mulheres gostaram da atividade. Nós mulheres precisamos muito dessas atividades e está sendo maravilhoso e que tenha mais campanhas voltadas para a mulher e para a saúde das mulheres. E através dos exames, muita gente descobriu que precisa dar mais atenção para a saúde. A média é 26,6. Então eu estou um pouco acima da média. Porque a minha altura é de 1,55 para cima do limite. Além das aulas de zumba e das demais atividades físicas, todas as mulheres que passaram pela pista liberada da Praia da Ponta Negra conseguiram realizar exames de aferição de pressão e de medição de índice de massa corporal. As mulheres devem procurar fazer um exame periódico, não só numa ação em comemoração às mulheres, mas que nós todas temos que ter essa consciência de procurar estar bem, de estar com saúde e fazer sempre esses exames. E alunos de uma escola municipal fazem uma campanha para ajudar as vítimas da explosão de um caminhão de gás na última segunda-feira na comunidade Novo Reino, Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Solidariedade, unidade e um verdadeiro herói. O Ian escutou tudo. Quando o caminhão tombou e a válvula de segurança rompeu, causando a explosão, o garoto correu para ver o que tinha acontecido. E acabou virando herói. Mas a família dele só vai saber disso agora. Orgulhoso, ele mostrou os ferimentos. Eu entrei dentro da casa, por debaixo do portão. Aí eu peguei a criança que estava lá. Aí o cachorro era pequenininho assim, aí eu botei ele pela grade. No acidente, 14 pessoas ficaram feridas. Por isso, o Ian e outros alunos desta escola se mobilizaram e estão arrecadando alimentos e roupas para ajudar as vítimas. Eu trouxe mais roupa, calça, blusa, só roupa mesmo que eu trouxe hoje, mas amanhã eu pretendo trazer alimentos. Muitas pessoas poderiam ter morrido. Então, já que eles já foram alunos da escola doutora Lavo das Neves, nós temos que também prestar nosso apoio, visto que nós moramos perto e eles são nossos vizinhos. Os alunos tinham sido liberados mais cedo. Por isso, eles estavam aqui pela rua, voltando para casa. Por esse motivo, quatro deles foram atingidos. O momento exato do acidente seria a saída desses alunos. Então, um acidente esse que poderia ter se tornado uma grande tragédia, porque só à tarde nós temos 300 alunos. As doações vão ser recebidas até a próxima sexta-feira, na escola municipal Olavo das Neves, que fica na comunidade Novo Reino. Em jogo disputado ontem no estádio Olímpico Zerão, no Amapá, o Leão da Vila empatou com o time da casa, o Santos do Amapá, na estreia pela Copa Verde. O Nassa começou atrás no placar, chegou a virar o jogo, mas cedeu o empate de 3x3 ao time adversário. Os dois times voltam a se encontrar em Manaus. Na próxima semana, a partida está marcada para o dia 16, no Estádio da Colina. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Obrigada pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho